Chibi, o que? Não põe muito não, cara. Ih, tem que colocar bastante que é pra dar resultado. Não, mas, ô, mas isso é fedido pra cacete. Não, 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 não bota mais nada. Chega, bota mais nada. Chega, chibi. Vou ir botando. Aguenta aí, vô. Ai, mas meu pé tá coçando, cara. Oi, você tá coçando, meu. Chega, chibi. Tá bom, tá bom. Só que não vai ser nada que você tá gostado. Tá abriendo, viu? Nada. O que que vai acontecer aí? Deve estar um... Cacace, vem de noite. E aí, e aí, e aí. Sua, e aí, e aí. No, não, não, não. Doente, e aí, e aí. Vai, vai, vai. Ai, desculpa, sim, porra. Ai, ai, ai. 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 Ai, 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 ai Eu vou até a sala, Sr. Gilberto. Eu já venho, tá? Sim, senhora. Não aguentou. Ai, ai. Se quiser... Olha o chique. Vai afrontar o doado. Tem mais, hein? Tá, tem gente que não tem simulacólogo. Ah, é. Acho que ele não conhece água, né? É, eu acho. Não será. Sr. Amadeu, o senhor já pode ir pra lá pra sala? O Sr. Gilberto já vai atendê-lo. Meu graças a Deus. Graças a você. Obrigada, Paulinho. Obrigado.